Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, mas por aqui é bom dia. Eu tô aqui com a minha Cinderela, Projeto Rapunzel, não deixa a gente cortar o cabelo dela de jeito nenhum. Fala oi pro vlog, filha. Oi! Eu não vou deixar cortar o cabelo. E ele vai arrastar no chão, meu amor. Por isso que eu quero que ele fique, eu quero que ele fique quando arrasta um véu. Não, filha, isso só funciona nos contos de fada. Na vida real isso não funciona. Mostra aí o tamanho do seu cabelo. Vai até o meu foco. Vai até... Fopô, você disse? Minha criatura! Eu falei pra ela que eu vou cortar esse cabelo dela dormindo. Por quê? Porque ela me dá muito trabalho. Por quê o quê? Porque eu não deixo. Ah, então você admite que você não deixa cortar o cabelo? Eu não deixo. Meu Deus, Jesus. Ela não deixa, gente. Ela não deixa parar as pontas. Ela não deixa... Todas as manhãs é um sufoco pra desembarassar esse cabelo. Por exemplo, a gente acordou agora. Ela ainda não deixou pegar nesse cabelo dela. E ela se esconde debaixo da cama pra poder fugir de desembarassar o cabelo. Porque ela acha que a minha mão é pesada, que dói, mas não é. O cabelo tá muito grande. Ela tem muito cabelo. Ao contrário de mim, que meu cabelo é bem pouquinho. O dela é muito cabelo. Então, um cabelo, quando é muito e embaraçado, é óbvio que dói mesmo. É sofrido. Quando eu era criança, eu corria da minha mãe pra não deixar ela desatar os nós do meu cabelo. E era... Doía muito, muito. Então, quando é nesse caso, a criança tem que ter um cortezinho de um cabelo pequeno, mais curtinho. O cabelo dela é loirinho e lisinho. Ia ficar bem legal um chanelzinho, mas ela não quer me deixar cortar. Tá louco, hein, Bri? Já deixou cortar? Não! Eu tô aqui, gente, tentando trocar a minha roupa de cama. Porque hoje é dia da gente trocar a roupa de cama. É sabadão por aqui. Então, eu tô tentando trocar aqui a minha roupa de cama. Eu vou colocar essa roupa de cama pra lavar. E isso. Vou mudar aqui meus lençóis. Eu tava aqui pensando, né, com os meus botões. Porque a coisa, gente, não tá fácil, né? Eu fiz aí o vídeo do supermercado e algumas pessoas lá no Instagram me questionaram, tá? Sobre fazer as coisas em casa. Sobre o que mais nós podemos fazer pra poder substituir alguns tipos de alimento. Algum tipo de coisa que a gente usa no cotidiano. Só que a notícia não é muito boa. Porque, por exemplo, no vídeo eu explico que eu faço iogurte caseiro. Que eu faço mussarela fake. Que eu faço doce de leite caseiro quando eu preciso, tá, gente? Não é trivial. Só quando eu preciso fazer, que eu vou fazer um bolo. Ou quando eu tô com vontade de comer um doce de leite. Aí a gente faz o doce de leite caseiro porque ele é bem cansativo, tá? E ele cozinha tanto, tipo quase duas horas. Mas que não é sempre que dá pra fazer porque gastam gás, né? Mas, enfim. Quando eu explico isso lá no vídeo. Algumas pessoas no Instagram me questionaram porque, enfim. O preço do leite tá exacerbado. De forma que vai chegar uma hora que não vai dar pra fazer nada caseiro. Porque o próprio leite vai custar uma fortuna. Então, tipo, o valor do leite já tá se assimilando ao preço da garrafa de iogurte. Então vai dar a mesma. É mais saudável? É mais saudável. Só que vai chegar uma hora que o preço vai ficar tão absurdo que a gente vai ter que deixar. Deixar. Ou você vai parar de consumir. Ou você vai optar pelo do supermercado. Porque vai chegar uma hora que vai tá mais barato comprar o do supermercado que tá caríssimo. Do que você comprar o litro de leite. E o que é necessário pra fazer. Que seria um copinho de iogurte, por exemplo, no caso do iogurte caseiro. Pra poder fazer o iogurte caseiro. Então, é uma situação assim que a gente fica meio sem saber, né? O que fazer. É uma situação de vulnerabilidade. Mas é importante a gente entender que nós somos a resistência. Nós mulheres. Os homens estão aí na guerra porque eles foram chamados pra ser fortes. E nós mulheres fomos chamadas pra ser resistente. Você não foi chamada pra ser forte. Pode ter certeza. Nós mulheres fomos chamadas pra ser resistente. Olha, é impressionante a força que a mulher tem. A força da dona de casa, da mãe de família. Que a gente, muitas das vezes, as coisas, às vezes, pode tá dando tudo errado lá fora pros nossos maridos. Ou para os nossos pais. Pras nossas mães. Mas, enfim, pra quem tá lá fora, na luta, na guerra, buscando o pão de cada dia. Mas nós que estamos em casa, na administração, no controle das coisas. É impressionante a força que a gente tem de não deixar a peteca cair. A gente dá um jeito aqui, dá um jeito ali. A gente faz qualquer coisa. Mas é impressionante a força que a gente tem, do poder que a gente tem, de não deixar nunca essa peteca cair. Isso é muito louvável pra nós, mulheres, nesse país que não dá muita oportunidade. Que a gente não tem, assim, muita voz nem vez. Mas já temos muito em relação ao que tivemos no passado, né? A gente vem aí de uma chamada protestante, protestantismo. Mas não foi com força que nós conseguimos esse título. Foi com resistência. Com muita resistência. Então, que a gente continue aí sendo resistente. Porque essa jornada, ela tem sido muito, muito, muito difícil. E vai continuar sendo, né, gente? Eu não sou de lado nenhum. Mas é um ano muito estreito, muito complicado. Porque é um ano de eleição. Eu não tenho nenhum lado, nenhum partido político. Eu sou de pedir ajuda a Deus. Pedir que Deus seja o governante da nossa nação. Que ele que venha a cuidar de nós. Porque a coisa tá muito difícil, né? Deus é que faz as escolhas. Deus é que põe as pessoas certas. Deus é que mostra o caminho. Deus é que faz tudo por nós. Gente, eu vou virar meu colchão. Porque... Ixi, mas como é que eu vou fazer isso sozinha, hein? Toda vez que eu troco a roupa de cama, gente, eu dou uma viradinha no colchão. Porque ele é de molas ensacadas. Mas ele tá... Não sei. Acho que ele tá muito velhinho. Meu noivo já tinha esse colchão aqui quando a gente casou. Ele tinha comprado recentemente. Então, no casamento, não compramos cama, gente. Essa cama, a gente só comprou só a cabeceira. Porque homem solteiro, você sabe, né? Só tem a cama e não liga muito pra... Pra cabeceira. Agora eu tô vendo aqui qual que é a roupa de cama que eu vou colocar. E eu não sei, mas eu acho que eu vou colocar essa daqui que eu lavei e coloquei aqui de volta na embalagem. Eu tenho bastante aqui, gente, de roupa de cama na embalagem. Eu vou mostrar pra vocês. Que foram roupas de cama que eu comprei no meu enxoval. Olha só. E a maioria delas eu lavei e coloquei de volta no saquinho pra mim ir usando gradativamente, ó. Tá vendo? Então, esse aqui eu usei esse ano na passada. Não quero usar mais. Essa embalagem é desse que tá na cama agora, nesse momento. E eu tô achando que eu vou usar esse aqui, que é cinza também. Eu acho muito lindo, cinza com branco. Então, vamos lá. Vou colocar esse. Eu vou colocar esse aqui. Essa parte do guarda-roupa do meu esposo. Então, eu uso a parte de cima, como ele não tem muita roupa, pra colocar a minha roupa de cama. Então, aqui é a parte dos blazers, dos paletó que ele usa pra na igreja. Embaixo tem mais alguns casacos. A minha parte, gente, tá só Deus na minha vida. Ali tem duas cortinas também. E a gente vai ver como que vai fazer aqui. Então, deixa eu colocar vocês aqui de volta no espaço, pra eu poder trocar a roupa de cama. Aqui, pra gente ver como que fica. Deixa eu ver aqui, ó. Como que vocês estavam antes. Aqui, acho que deu certo. Então, gente. Eu vou colocar essa roupa de cama aqui, que eu amo, amo muito de paixão. Já usei ela. Não sei por que que eu faço isso, mas eu lavo e coloco de volta. Eu acho tão bonitinho ele estaria em tudo na embalagem. Não sei se é porque eu não consigo organizar. Meu guarda-roupa é muito pequeno. Eu ainda não consigo fazer uma organização legal. Então, bora lá. Vou colocar isso aqui. Pra dobrar é um parto, né? Pra desdobrar é ótimo. Vestir é também ótimo. Agora, pra colocar... Pra dobrar de novo é só Jesus na casa. Hoje é sabadão por aqui. Estou me preparando aí com a folga do marido amanhã. Tem que deixar tudo organizado. Porque o marido trabalha demais, gente. Trabalha demais, trabalha demais. Ele tem um emprego CLT de 12 por 36. E aí, no outro dia de folga, porque ele trabalha um folga a outro, ele não folga. Ele trabalha na Uber durante todos os dias como motorista de aplicativo. Então, quando ele tá de folga, ele vai trabalhar na Uber. Ou seja, não tem folga. Então, é complicado, né, gente? A gente tenta fazer o melhor. E eu tô prevendo aí um domingo de passeio, de sair pra comer fora. Então, hoje eu tô dando uma organizada na casa. Deixando tudo ok pra amanhã eu ter um domingo de paz. É o que eu espero, né? Eu espero aí ter um domingão de paz. Em nome de Jesus. Tô aqui preparando tudo. Já vou deixar a comitinha pronta. Porque muito provavelmente ele vai. Ele falou que me prometeu, né? Que ia me levar pra sair, pra comer fora. Então, ele me prometeu que ia me levar pra comer fora. Então, eu vou deixar o feijão temperado. Uma mistura descongelada, prática. Pra eu poder fazer amanhã, à tarde, tipo no finalzinho da noite. Pra eu só fritar um bife, uma coisa assim. Pra montar a marmita dele da segunda-feira. Na segunda-feira ele tem o CLT. Porque amanhã, num dia comum, domingo. Ele iria rodar na Uber. Mas ele falou que vai tirar o dia de folga pra gente dar uma volta. Passear. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Muito provavelmente, gente. Eu vou comprar um tênis. Ele vai me levar pra gente comprar um tênis no shopping. Porque eu estou precisando de um tênis pra fazer caminhada. Eu acho que eu vou voltar pra academia. Eu já, eu fazia academia há um ano atrás. E aí, há dez meses atrás, eu parei. Eu parei, parei a reeducação alimentar. Adquiri todo o peso que eu tinha perdido, eu adquiri de volta. Mais a frustração, ansiedade, crise de ansiedade. As coisas todas, né? Que a gente teve que lidar com tudo isso aí. Durante o período do casamento, pré-casamento. Eu sei que eu vou colocar duas outras franhas extras. De preferência, cinza ou amarelo. Da cor do lençol, né, gente? Que o lençol é cinza com amarelo e branco. Cinza com branco, com detalhes amarelos. Então, acho que eu posso colocar duas franhas amarelas ou duas franhas cinzas, né? Então, gente. Esse período de casamento, de organização. Isso tudo desencadeou uma sequência de fatos na minha vida. Que foram, assim, um pouco complicados. Eu fiquei com uma queda de cabelo muito forte. Ainda estou, estou tratando. E, assim, com alguns surtos, né? Com algum pico de extrema ansiedade. De me faltar o sono. De ficar, assim... Não de ter uma crise, tá? Mas de sentir que o meu cotidiano saiu, de repente, da normalidade. E isso tudo é muito ruim, né? Então, eu preciso agora... Que as coisas já normalizaram, já voltaram ao normal. Eu preciso de voltar pra academia. Preciso de voltar com a minha reeducação alimentar. Preciso de voltar com a minha rotina como ela era antes. E isso vai ser muito bom pra minha saúde. Até porque todas as vezes que eu subo a escada, que eu desço, me sinto cansada. E isso tá interferindo aí no meu cotidiano. Interferindo nas minhas atividades, assim, dentro de casa. Então, fazer um esporte, praticar um esporte, praticar um exercício físico. E manter uma boa alimentação. Não é só bom pro corpo. Mas também é bom pra nossa saúde. Bom pra nossa alma. Correr e caminhar, gente. Reduz o estresse. Reduz, cera a ansiedade. Eu trato a ansiedade, hoje em dia, com a caminhada. Eu faço caminhada de manhã. Ou, às vezes, no final da tarde. Em dias muito quentes. Porque eu tenho melasma na minha pele. E mesmo que eu uso a viseira. E passo bastante protetor solar. Eu me sinto muito agoniada debaixo do sol quente. Então, eu, às vezes, prefiro os fins das tardes. Ou até a noite. Quando ele chega, quando ele tá em casa. Ele coloca um tênis também. A gente vai caminhar. Só que o meu tênis tá muito ruim. Eu preciso de um tênis novo. E ele prometeu que amanhã a gente ia pro shopping. Ia dar uma volta. Que a gente ia comprar um tênis novo pra mim. E que a gente ia almoçar fora. Então, como tem marmita. Eu vou ter que fazer. Não tem outro jeito. Eu tenho que separar uma mistura no freezer. Pra poder deixar temperado. Simples. Bem prático pra eu só. Quando o nosso domingo terminar. E a gente voltar pra casa. Eu vou fritar aquele bife. Vou montar a marmita dele. E já vou colocar. Então, tem que tá tudo ok aí. Pra gente fazer isso. Então, é isso. Vou arrumar mais dois fãs aqui. Vou colocar essa aqui pra lavar. E é isso, gente. Por enquanto. Então, aqui no quarto. Já terminamos. Só vou passar uma vassourinha no chão. Tirar o pó aqui da minha televisão. Sim. Porque desse lado aqui. Ainda tem ali, ó. A minha cômoda. Tá? É a minha cômoda. E a minha televisão. E atrás da TV, gente. É o meu computador. Que é um PC TV da Positivo. Então, a tela dele fica ali. Ele é uma tela que já é com... Já é o computador na própria tela, sabe? Ele é só a tela. E o teclado. Então, ele fica ali atrás. Porque, como vocês viram. A gente não tem espaço aqui. Pra colocar uma mesinha de computador aqui no quarto. Futuramente, eu vou colocar lá na sala. Entre a sala de jantar e a sala. Eu vou colocar uma mesinha pequena. Com aquela cadeirinha pequena de rodinha de correr. E pronto. Não vou usar nada extravagante. Como na casa da minha mãe, quando eu tava solteira. No meu quarto, eu tinha uma mesa de computador enorme. Eu tinha uma cadeira robustona, assim. Parecia aquelas cadeiras de PC gamer. Aqui, eu não tenho espaço pra isso. Então, eu vou adaptar aí do jeito que for melhor. Porque eu preciso de ter o computador pra eu poder editar os vídeos. E investir aí no canal. Pra gente ir fazendo mais vídeos aí todos os dias pra vocês. Então, aqui no quarto é isso. Gente, eu me toquei que eu só mostrei esse lado aqui pra vocês, né? Das minhas roupas de cama. Inclusive, tem roupa de cama das crianças também. Que é de solteiro, tá? Dos meus filhos, eu comprei igual pra cama deles. Aqui tem mais um de solteiro também. O resto é tudo de casal. Mas não é só esse lado aqui. Eu também tenho esse aqui de outras que eu não tenho mais a embalagem, tá? Que foi as que eu usei no começo. Não tenho mais a embalagem. E também de umas usadinhas que o meu esposo já tinha quando a gente se casou. Tem alguns aqui que já era do uso dele. Mas aqui tem mais jogos de lençol. Tem mais alguns. Aqui também tem um novo da Pernambucana. Esse aqui também é novo. Esses azuis aqui também são novos. Essas toalhas aqui são tudo toalha nova da Karsten. Gente, que toalha maravilhosa essas toalhas da Karsten, gente. Que toalha. E quanto mais você lava, mais bonita elas ficam. Dessa linha aqui, ó. Da Karsten Lumina. É uma linha muito boa. Então, além de eu ter essa parte aqui também. Aqui meus casacos, gente. Que estão tudo bagunçado. Eu tenho mais uma partezinha de toalha aqui, ó. Tenho mais essas toalhas. E ali não tá vazio não, gente. Tem outras coisas. Tem eu coloco travesseiro. Coloco o outro edredom. E coloco um outro cobertor. Eu tenho pouquíssima roupa de cama. Aqui em cima, na outra parte aqui do meu marido. Na outra parte do meu esposo. Eu tenho mais um edredom. Que é um edredom premium. Ele é bem grosso e bem pesado. Tá vendo? Ele é bem grosso e bem pesado. Na outra parte do guarda-roupa dele, gente. Tá uma bagunça, ó. Ali os sapatinhos dele. Eu vou até dar uma organizada aqui na roupa dele. Que tá só por Deus, gente. Quem tem um marido bagunceiro? Eu arrumo as roupas dele no maior amor. No maior carinho. Pilha de calça. Pilha de bermuda. Aí ele faz umas... Assim, sabe? Mistura tudo. Ainda fala assim. Você colocou a blusa por cima da minha camisa branca? Vai! Vai... Como que fala? Vai ficar toda amassada. Criatura! Aí nem é blusa. Lugar de blusa é outro lugar, gente. Eu nem mostrei pra vocês como é que ficou a cama, né? Eu não tinha mais fronha cinza. Porque eu já tinha tirado fronha cinza da cama, né? Então, eu coloquei azul clarinho, ó. Verdinho água, na verdade. E eu achei que ficou bem bonito. Ó. Ficou bem bonitinho, né? Ficou um tomzinho assim leve para o fim de semana. Achei bom, gente. Achei bonito demais. Então, pessoal. Agora eu já passei aqui para o lado de cá. Eu tô aqui no quartinho da minha filha. Porque eu coloquei as roupas que eu tirei da máquina. Aqui em cima, que era o único lugar que tinha liberado pra... Que ainda não tinha arrumado a minha cama. E agora eu preciso dobrar. Vou fazer uma dobrade aqui. Vou poder guardar essas coisas, essas roupas. E eu já vou começar a me arrumar, gente. Vou fazer minha unha. Vou retocar o branco do meu cabelo. Acho que vocês viram aí que minhas raízes estão brancas, né? Eu sempre passo uma tintinha aí a cada 15 dias. Eu uso tinta sem amônia. E é por isso que, infelizmente, eu tenho que estar fazendo sempre. Porque, gente, meu cabelo tá caindo muito. Então, não dá pra mim usar química pesada. Tipo uma tinta mais, assim, que cobre. Legal. Pra mim não tá pintando a cada 15 dias. Infelizmente, por causa da fragilidade do meu cabelo. Por causa da queda. Eu tenho que usar uma tinta sem amônia. E, infelizmente, a tinta sem amônia não tem tanta cobertura, né? Então, por não cobrir tanto. Não ter uma frequência, assim. Aí eu preciso tá fazendo isso sempre a cada 15 dias. E é muito, muito ruim. Às vezes, quando eu quero sair em algum lugar. Até me lembrai na igreja no domingo. Às vezes, eu preciso tá fazendo aqui, pelo menos aqui, sabe? No fim de semana, todo final de semana. Às vezes, nem chega a ser de 15 em 15. Às vezes, todo domingo, eu preciso tá passando uma tintinha. Então, como eu vou me preparar pro meu rolê de amanhã. Que meu marido me prometeu. Então, eu vou já fazer minha tintura hoje. E vou dar um jeitinho na minha unha, né, gente? Pra amanhã sair com o maridão. Aí, eu tô aqui dobrando essas roupas. E depois, eu vou já começar a fazer a pintura do meu cabelo. Vou dar aqui rapidinho. Pra poder ficar livre dessas roupas. Eu vou te falar um troço, viu? Lavar roupa é satisfatório, né? Eu adoro colocar a roupa na máquina. Ver a roupa ficar limpa, cheirosa lá no... Na hora de... Quando você estende. Daí, parece que todo o cheiro do almaciente vai lá pra lavanderia, né? Toma conta da casa. E é um cheiro muito gostoso. Eu tô intensificando o meu almaciente com um pouco de álcool, gente. Eu coloco, às vezes, um pouco de almaciente no borrifador. Junto com um pouquinho... Mas é só um pouquinho, tá, gente? Toma cuidado com isso. Um pouquinho de álcool pra intensificar o cheiro do almaciente. E tem sido muito bom, porque... Eu percebi que a intensificação com o álcool faz com que o almaciente fixe mais na roupa. Principalmente porque ela não foi enxaguada, né? Ela foi assim... A gente coloca com o borrifador quando ela tá pendurada já. Então, eu achei que deu o resultado. E deu uma intensificada mesmo. De verdade, no cheiro das roupas lá no varal. Depois de seca, elas estão mesmo muito mais perfumadas do que se eu tivesse só usado o almaciente normal. E colocado pra secar, né, gente? Então, é isso. Depois vocês experimentem aí usar um borrifador. Faz o processo de lavagem normal, usa o seu almaciente normal. Mas quando as roupas estão lá estendidas, no seu varalzinho de chão como o meu. Ou no seu varal, enfim, no varal que tá exposto aí ao sol. Vai lá com o borrifador e dá uma borrifadinha com o almaciente, um pouco de álcool e um pouco de água. Claro, sempre água, gente. Então, por aqui já terminei. Eram só umas roupinhas. Eu já vou começar a pintar meu cabelo. Eu já terminei ali também. Peraí, deixa eu tirar vocês aqui. Pronto. Por aqui essa bagunça, gente, eu tô com esse micro-ondas ainda, que eu ganhei de presente. Eu não consegui vender. Eu não consegui vender o fogão que a gente ganhou também, por ser igual ao que a gente tem. Então, o quartinho da minha filha tá desse jeito aqui, ó. Eu preciso dar esse guarda-roupa e eu preciso vender esse micro-ondas pra ela ficar só com esse guarda-roupa aqui e a cama dela e a cômoda. Porque aí eu vou colocar uma televisãozinha pra ela, vou colocar espelho, vou colocar uma cozinha que ela tem. Vai ter espaço pra guardar a bicicleta dela. E, claro, a cama do Arthur, né? A gente precisa... Eu tinha comprado uma beliche, depois ficou aí, ó, mais de 40 dias que não foi entregue. Eu acabei cancelando a compra. Agora eu tô esperando uma oportunidade melhor, um preço melhor. Eles fizeram um reembolso, né? O Magazine Luiza fez o reembolso do meu cartão de crédito e eu tô esperando aí um preço melhor, uma promoção melhor pra comprar uma beliche novamente. Porque a primeira compra que eu fiz não deu certo. Ali tá o fogão, ó, que a gente ganhou também no casamento que eu tô tentando vender. Tá novo, na caixa, com a nota fiscal, um ano de garantia, eu não consigo passar pra frente. Então, pessoal, é isso. O vídeo já ficou bastante longo, então agora eu vou lá pintar o meu cabelo, vou fazer minha unha, vou me preparar pro meu passeiozinho de amanhã, hoje é sábado. Depois eu vou assistir um filminho, ficar de boa. Eu já coloquei ali o que eu precisava descongelar pra poder fazer as marmitas pra segunda-feira. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Se você chegou até aqui, não esquece, por favor, de avaliar esse vídeo. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações, pra vocês receberem a notificação dos próximos vídeos que eu vou gravar aí pra vocês. Não esquece de avaliar esse vídeo, por favor, pra gente ter incentivo pra estar gravando novos vídeos pra vocês. Deus abençoe vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.